Bora vira meu povo! Vamos conversar Quem é esse cara Que vive ameaçando nós dois Vê se não responde depois Quem será agora? Quem é esse cara Quem se sentiu e procurou Deixa pra ele não te ligar Isso me apavora Quer saber? Confio no amor da gente Mas assim já é demais Alguém que chega de repente Pra tirar a nossa paz É melhor Você me dizer a verdade Pra que eu possa me acalmar Diz que ninguém vai Nos separar Mas o nosso amor Ainda tá correndo um risco e você sabe Você precisa muito dizer a verdade Se o meu coração ainda é só teu Ou é de algum novato que apareceu Diga por favor Diga por favor Quero me acostumar com a solidão Olha pra mim Me diz Será que eu não te faço mais feliz Será que eu não te faço mais feliz De que valeu? De que valeu Tantas promessas Tantos planos O que aconteceu Em nossa vida foi engano Como deixar em nós Como deixar em nós É que não existiu Se o amor nos remorreu Ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Tô sendo usado A barra demais Batendo a mesma tecla Não dá mais Faixão que não teve calor Amor por fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração É sentimento que não vem do coração Tô querendo fugir da ilusão Tô querendo fugir da ilusão Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Tô sendo usado A barra demais Batendo a mesma tecla É sentimento que não vem do coração Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Com uma estrela caminhando Pelas ruas pra te ver Fiz um pedido e rezei Por onde andei Eu aprendi Te amar sonhando Eu dediquei Meus sentimentos De coração De corpo e alma Eu Por onde andei O amor Me deixou aqui Nessa esquina abandonada Na fria madrugada Sozinho na calçada Mais e mais e mais Mais Quando a cidade adormeceu Um anjo lindo apareceu Era você Era você Era você Na minha vida Milhar do céu Milhar do céu com emoção A luz da minha direção Era você Era você Era você Era você Já faz um tempo que a gente não se fala Já não posso mais ver nenhum segundo Eu não tô gostando Dá pra ver na minha cara Se acabou o encanto Se acabou o encanto A paixão Perdeu a tara Aí fica difícil Aí fica difícil Quando acaba o encanto fica difícil Fica ruim Fica ruim E eu E eu Ei Eu que nunca pensei Hoje ia perder minha paz Oh Hoje vivendo assim Sofrendo demais Eu estou Andando triste pela madrugada Perdido sem saber o que fazer Eu estou Sem você Buscando mil razões Pra te esquecer A lua cheia toda iluminada Lembro das nossas noites de prazer Eu estou Sem você Será que a gente pode se entender? Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não aceito A decisão Do teu coração Em partir Sem tua metade Fui tão imperfeito Eu sou Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez voar Então vou te amar Te amar Recomeçar Sem esconder Atrás do ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado Por você Reinventar Esplandecer O que não acabou Em mim Nada mudou Eu sei que sonho Ainda pode acontecer Pode acontecer Acontecer Sua boca desmente o que diz seu olhar 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 Disfarço Desejo Se quer Me beijar Por que Quer se dar Sem se render Com medo da paixão Posso entender O que fazer Com esse meu coração O que fazer Me perco perdido Antes vendo você Você Me perco contigo Em tanto prazer Por que Quer se dar Sem se render O medo da paixão Posso entender Esse seu coração Quase Parado Canção de sofrer Se o corpo Arte É Preciso ceder Oh Oh Coisas A carne Despede a intenção Gozo Parado Em total proporção Deus Tá difícil Encontrar Resposta Quando alguém Que a gente gosta Sente medo De amar de novo Deus Mostra a ela Que não tem jeito Que nós somos Um para perfeito Somos feitos Um pro outro Deus Tá difícil Encontrar Resposta Sente medo De amar Sente medo De amar De novo Deus Que não tem jeito Que nós somos Um para perfeito Somos feitos Um pro outro Ontem jurei Que nunca mais Ia voltar Que está um tempo Sem ninguém Uma nova vida Hoje te vi No quarto do meu coração As nossas fotos eu guardei Mas não tem saída Hoje te vi Hoje te vi E a minha cabeça Mudou Será que eu não me convenci Que o teu sentimento Acabou Mas se você Quiser me pedir pra voltar Confesso que eu vou te querer Confesso que eu vou te querer Eu nunca deixei de te amar Amanhã Vamos namorar Na chuva Sou teu fã E você é minha Meu amor Meu amor É tudo que eu preciso Pra morder a massa do Pará Amanhã 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 Voce E você é minha Meu amor E o que eu preciso Pra morder a massa do Pará Ontem foi tão diferente te beijar O clima agora não é coisa de momento Tá na cara, dá pra ver no nosso olhar Que entre a gente tá rolando o sentimento É tão forte que fez noite clarear Fez um mundo... Ó, Júlio! Esse é meu amigo eterno, Júlio! Meu irmão e Cristo! Depois de um beijo do que estar acontecendo É o amor, meu primeiro e grande amor Faz meu coração bater mais forte e mais acelerado Por outra pessoa que vem como um furacão Que traz a felicidade e manda pra bem longe a solidão Amar e ser amada é tão bom Me ver apaixonado é tão bom Contigo eu tenho uma felicidade em minhas mãos Eu tô falando sério, é paixão Eu tô falando sério, é paixão O nosso sentimento é paixão Contigo eu tenho uma feliz Contigo eu tenho uma felicidade em minhas mãos Veja como eu tenho uma felicidade em minhas mãos Para o nosso corpo Para o nosso amor Veja como é linda Que vai além do sonho Que vai além do sonho Que vai além do sonho Meu amor Meu amor não é bem assim Em teu olhar Se está procurando o cara apaixonado Sou eu Eu guardei comigo Eu guardei comigo e tens do amor Para um dia te revelar Para acender um novo brilho Para acender um novo brilho Em teu olhar 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 Essas são as pérolas dos anos 90 Pérola dos anos 90 Não sei como explicar O que estou sentindo por você Só sem lhe dizer Que é tão lindo Vou deixar rolar Vou fechar os olhos e esquecer Que na lei do amor Existem emoções e desamor Vou acreditar Nesse caminho vou seguir Mas só que eu não quero me ferir O teu meigo olhar Me pegou de longe Então sorri Parece que nós temos a missão do amor Para cumprir meu bem Vou acreditar Vou fazer tudo com você Parece que eu já me apaixonei Eu acho que na outra vida Eu já te amava Porque é tão grande o meu querer Meu querer, meu querer Ter você na minha vida não É tudo, tudo é ter você Eterna fé Eterna fé Alô Alô Tem alguém ligado aí De sentimento Resolvi nesse momento Fazer loucura Sem tentar Achar alguém Em algum lugar Em algum lugar Seja tudo o que eu quero Que venha pra ficar Que gostar Que goste de andar Que queira Que queira Sei, meu bem Se houver Me dê um sinal Mande um sinal Que eu tô doidinho Que eu tô doidinho pra encontrar você Mande um sinal Alô Alô Mande um sinal Que eu tô doidinho pra encontrar você Mande um sinal Apague a luz Deite ao meu lado E me seduz Não é pecado Não é pecado Não tenha medo Tome cuidado Tome cuidado Em meu amor Apaga a luz Fica ao meu lado Apaga a luz Na intimidade O amor conduz Não é verdade Faz tudo Meu sonho Realidade Vem, meu amor Apaga a luz Fica à vontade Me abraça, me beija, me ama Adoro sentir seu carinho Me pega, me arranha na cama Me chama de amor com jeitinho Me leva pro céu É gostoso Dá mais ardente emoção Apague a luz Apague a luz Do desejo Acesa no meu coração Me abraça, me beija, me ama Me abraça, me beija, me ama Me leva pro céu Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Graças a Deus Graças a Deus você chegou Ao ver você Ao ver você desembarcar Quero voar no prazer Matar saudade O lindo azul O lindo azul do teu céu Amém 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 Hoje eu descobri que te amo mais, muito mais e mais Não dá mais pra viver sem teu calor Quero beijar teu corpo, acariciar teu rosto Eu faço o que for preciso pra poder ficar contigo Quero beijar teu rosto, acariciar teu corpo Eu faço o que for preciso pra você ficar comigo, meu amor Você até que tentou, tanto pediu e colocou Ignorei, não te ouvia Quis me mostrar seu valor Que o que senti era amor Chorando você pedia Que eu não brincasse assim Que eu não brincasse assim Com sentimentos Pois talvez eu sentiria a dor que o fim Traz com o tempo Com certeza a saudade me faria Me arrepender de uma paixão Que eu não quis Nunca imaginei viver Esse lamento Tanta falta você faz do coração Pra esse momento Quem sabe não é muito tarde Eu vou pedir Você de volta Pra que eu possa ser feliz Amor não dá pra te esquecer Estou sem razão Estou sem razão Estou perdão Tô sem razão, só te fiz sofrer Teu perdão pra mim tem gosto de prazer O que pedi, o que deixei pra trás Só faz aumentar o medo de ouvir de você Não te quero mais Medo de ouvir de você É tarde demais Você até que tentou Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me milizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me milizca pra saber se é coisa da imaginação Eu não sei o que é que essa mina tem Pra me deixar assim, meu bem Eu não consigo entender Sondar você no pensamento Me diz Não posso me precipitar Me apaixonei por esse olhar E a sua boca nem preciso dizer nada Só quero beijar Então acaba logo com essa história de distância Pra que ter medo se o amor chegou sem avisar Se tá batendo aí, abre essa porta Depois não esquece de trancar Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me milizca pra saber se é coisa da imaginação Eu pedi pra Deus um presentinho Olha quem tá segurando a minha mão Não solta não, não solta não Ou me milizca pra saber se é coisa da imaginação Por favor, não vá Escute um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim como pensou Não há um outro além Meu coração sempre foi teu Só te eu te imaginei Papo no bar, no celular Amigos todo mundo tem Pra que brigar, desconfiar Se é simples entender Mas mesmo assim que é mesmo o fim Saiba não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado E quem errou Mas se vacilei Você também Mas tudo bem Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então Me diz O que fazer Qual de nós dois Foi o culpado E quem errou Se vacilei Você também Mas tudo bem Vou me virar Não vou me arrepender Não vou me arrepender De nada Não vou me arrepender Você sabe Então Me diz